Você quer aprender algo novo, é? Então, fico feliz. Algum incidente? Tem seis crianças nos achados e perdidos. Vinte e oito com insolação e idiota que tentou dar sorvete com Triciraptos. Sua assistente na linha dois. Zack e Gray estão aqui? Vou em cinco minutos. Os filhos da minha irmã. Limpe sua estação, está... Um caos. A ilha é grande? Grande. Mas quantos quilos? Isso não faz sentido. Vamos! Não vá muito longe, tá? A mamãe não está me pagando para ser babá. Tia Claire! Zara vai cuidar de vocês até eu terminar de trabalhar, tá bom? Ok, então... Divirta-se e cuide bem deles, tá? Senhor, mas Rani? Vai voar? Consegui minha licença. Ok. Agora me mostra meu dinossauro novo. É branco. Você nunca me disse que era branco. Indominus Rex. Nosso primeiro híbrido geneticamente modificado. Então, ela é inteligente. A Indominus não foi criada. Foi projetada. Maior, mas assustador. Ela chegará a 15 metros quando ficar adulta. Maior que o T-Rex. Então, o setor está seguro. Nós temos os melhores engenheiros estruturais do mundo. É, o Ramond também tinha. Tem um cara da marinha aqui. Owen Grady. Sei quem ele é. Os animais sempre tentam escapar. São espertos. Ele tem que ser mais. Eles acham que é mais esperto. Quero que o traga aqui. Deixe-o inspecionar o setor. Talvez veja algo que a gente não viu. Desculpa, está preso em um dos galhos. Olha o porquete. Então tá bom, vamos lá. Primeiro lema, né? Quebrar tudo. Ah, aqui, ó. Caramba. Show. Eu vou fazer uma escalada aqui, ó. É nóis. Faquinha. Toma. Aconteceu, né? Em minha defesa, foi um erro diferente desta vez. Ah, era só o que eu precisava. É, mas isso é verdade. A gente com certeza encontra um porquinho. Com um erro diferente. Montar o Breguenites aqui, ó. Que porra é essa, velho? Um canhão. Tá, então eu preciso ser um caçador. Cadê o maluco? Olha lá, negão. Olha o porquinho, ó. Olha o bagulho de lixo, ali, ó. Vai, então eu tenho que... Olha, já vi ele, velho. Eu tenho que esperar o cara chegar lá. Puta que merda, hein. Chegue, porquinho. O que é isso? É um bolo. Haha, te peguei. Ah, por aqui, porquinho. Vamos embora, porquinhos. Vamos pra cá, né? Aqui, ó. Show. Ah, eu tô aqui, aqui. É, por dia, puxei. Boa. Caralho, mas tu errou, hein, velho. Vai soltar os Velociraptors agora, senhor? Sim. Quero nem saber. Vou soltar, velho. Subir aqui, pá. Ali tem gente que tá fechado. O que aconteceu com o equipamento? Nós desmontamos para manutenção e... Esquecemos como se monta, desculpa. Entendi. Você lembra como faz? Puxa aí, legal. Boa. Agora vem aqui com o Owen. Cortando aqui, pá. Vai cair também. Show. É só vir aqui de novo com o Owen. Cortar de novo. Cuidado. Já, Elvis. Tá bom, tem um painel ali, pá. Tá, tem que ir com a água. Bom. Show, hein. Abriu com os Velociraptors, hein. Tá, então eu vou com o Velociraptor agora, hein. Gostei. Show. Vou botar aqui, ó. Bola. Tá, acho que tem mais um. Pego o outro aqui. Show. Agora tem que pegar o Negão e meter a bala ali no bagulho. Muito bem. Barry, carrega o botão. Claro. Show. Toma. Toma. Foi. Outro aqui, tchau, tchau, tchau. Tchau. Debra tudo aí Nova Nova Boa Pulei Onde é que eu vou ali? Olha o portinho Acabou o carro, rapaz Esse vilão sapo até é malandro, hein? Até monta a bagulha lá Caraca Peraí, tem um bagulho aqui, ó Show Peraí Boa Ó Fui aqui Ah Tá bugando aqui Olha lá Ah, agora foi Show Olha o porquinho ali, ó Peraí da puta Ó Deixa eu montar o bagulho aqui, ó Vamos Vocês conseguem pular Show Olha o porquinho lá Fugiram que nem um bandido Vambora Quebra aqui Quebra aqui Quebra aqui não Ah, tem que ser o dilofossauro Vendi Ah, morre Ah, morri Ah, morri Quebrou tudo Quebrou tudo Pneuzinho, vai quebrar? Ah, tem uma vez para montar aqui, nem vi Show Espera aí Vamos É mesmo, é Claro que eu consigo, sou o Velociraptor, rapá Olha o outro lá, os dois lá atrás Olha que derrota, velho Quando não dá para passar por cima, tem que passar no meio Show, não sei É muito inteligente o Velociraptor É inteligente demais Show, vamos embora Estão parejando o corpo, não é? Mas onde ele se escondeu? Sei lá Aqui, ó Aqui Eita Daqui a pouco fugiu que nem bandido Correu Ainda zoou Não deixava barato não Não dá para os dois subirem, precisam se ajudar Feige Você, fica aqui E você, aperta o bagulho aí Show Cadê esse viado, esse porco? Nossa, velho Nossa, velho Vamos por aqui Fugiu De novo Tá, primeiro que abre essa porra aqui E o outro já está no esquema lá, de... Está logo atrás do portão A mordida lá Foi Vambora Vambora E agora Aqui, ó Aqui, ó Pra cá Aqui, ó Aperta a bosta Vem pro Pogu, tava no meio da bosta, velho Isso, assim Isso Não, não, não Soquem Parem de puxar Ah, não Blue Charlie Não Acho que precisamos de algo para distraí-los do almoço, Owen Sim Pula uma bosta, Owen Deve ter alguma coisa aqui Certo Vamos tentar isto Aí, ó Achou Barry Energia Pula Deixa eu destruir o bagulho ali primeiro Aqui, ó Bola 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 O que é isso aqui? Bola 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 Verda Atenção Nها Uma bomba Então, primeiro, vou ter que ataca lá E depois eles vão Morder a bomba Vamo Vamo г Eu não consigo mudar, devia ter feito isso antes Tem aquela caixa lá Encontrei Mexa-se, vai! Show Oh, ei! Conseguiu fazê-los comer na sua mão O que você quer, Amir? Um teste de campo Acabei de ver que respondem a comandos Precisamos avançar com a pesquisa para tê-las aos seus pés São animais selvagens, Hoskins Não vai querer eles no campo, acredite Finalmente fazemos progresso e é isso que ele diz? Fazer uma arma? Senhor Grade? Owen, preciso que você venha... Ver uma coisa Uma nova espécie que... Criamos Gostaríamos que avaliasse as vulnerabilidades do setor Pode deixar Hã? 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 Não entendo Ele não tinha como passar por cima do muro sem a gente notar E por agora? Não, mesmo Rola Show Tem um bagulho brilhante ali Olha o maluco do capacete aqui Olha Ligou o tablet dele Pessoal Wi-Fi Show Atopou aí Show Descer aqui E pula na bosta Tem ela Vou vir para você escalar a parede Vou achar um caminho para você A gente devia mesmo deixar mais fácil para o Indominus Rex escalar os muros? Esse barco já zarpou Um já foi O outro já foi Vamos seus lerdos Ela derrubar ele Sim Ah tá Posso entrar aqui? Quem que entra? Você? Não E você? Ninguém entra então Ah a gente não pode montar então Entendi Quem que arruma isso aqui? Eu tenho cara de que arruma Tá com uma Eita Desmoronou o bagulho Ela tá com uma chave aqui Olha Assim que você arruma o bagulho Eu gira uma porquinha aqui Dá uma batidinha ali Depois ele pula aqui Foi Show Opa Ocumou aí Show Boa Cheio de osso aqui O muro tem 12 metros Acha mesmo que ele o escalou? Depende Do que? Do tipo de dinossauro que criaram no laboratório Setor 11 Aqui é o controle Precisa sair do setor imediatamente Setor 11 Está na escuta? Qual o problema? Ele está na jaula Está aí com vocês Deu ruim Se ele tiver DNA de T-Rex Provavelmente percebe o movimento Então vamos devagar Nossa cara A gente está perdido Vamos ser devorados Ninguém vai ser devorado Você quer apostar? Claro Eita Deu ruim Eu disse o maluco com a vareta ali Para sentir branco aqui Vem aqui Aí Vamos Boa Ui Deu ruim Pegou o cara Coitado Você me deve 5 dólares Ah tá Vem aqui Fique aí Uma surdina aqui Vai meu filho Show Pulei na bosta Pulei na bosta Aqui Aqui ó Eu achei Qual que é essa? É um coelho Entendi Um coelho Nossa velho Arrevechou o cara Cadê o capacete azul? Você está bloqueando a única saída Supervisor Nick Isso é só wi-fi aí Mano Show Entra o bagulho ali Show E agora Boa Ah não Tem que ser o Boa ui Forte aí Ai meu filho Boa Aê ó Filézinho Pernilzinho Uma Salsichinha Tchau Tchau Posso tirar foto? Tem câmera, né? Vai! Vai! Vou voltar pra lá. Toma! Ah, eu preciso do capacete azul. Foi! Estou abrindo! Vamos embora, meu irmão! Partiu! Pai! 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 Tchau, tchau. Evacue a ilha. Ela tem um implante nas costas. Posso rastreá-lo da sala de controle. Da hora. E esse foi o primeiro capítulo aí do Jurassic World. Bem-vindos ao Jurassic World. E eu vou voltar com vocês no próximo vídeo para fazer o segundo capítulo, que eu não sei qual que é, mas eu volto no próximo vídeo. Se você viu esse vídeo e não está inscrito no nosso canal do YouTube, se inscreve lá. Beleza? Vai ter Lego Jurassic Park até platinar, hein? Não quero nem saber, velho. Então, valeu, rapaziada. Falou, beijo e... Fui.